Bem-vindos de volta! Vamos jogar The Last Story. Ok, para a próxima quest vamos falar com Horácio. Eu devo dizer que todo o trabalho que você e seus amigos colocaram lá foi incrível heróico. Não como o meu marido. Ele estava estourando em suas mãos durante toda a ação. Meredith... Estou feliz que vocês estão fazendo tudo bem. Mas, claro que estamos. Tudo graças a você. Ok, tem esse guarda. Zale, notícias urgentes. Opa! O que está rolando? Eles estão seguindo a nós e o Garak, já que nós estamos fortes depois da guerra. O que? Eles estão saindo do lugar usual? Sim, mas eles progressaram mais longe do que pensamos. Eles estão indo para lugares que nunca vimos antes. Vamos. Ahn... Eu vou mais tarde. Ele... Ahn... Eu devia ter vindo. Bom, ele está esperando aí. Porque... Eu preciso atualizar equipamentos. Avaliar armas, talvez? Não. Não posso... Fazer isso. Não posso atualizar... Caliburn. Gnome Gold. Hum... Vamos ver. Isso aqui eu não posso... O que está na Calista... Ué, espera aí. Isso... Ah, sim. Isso e isso. Está com a Calista. Então... Então... Atualizar isso... É, já que eu não consigo atualizar... Nem a Caliburn. Nem a Caliburn. Nem a Black Hole. Nem coisa alguma. Linha... Linha... Death Mais 5. Ahn... Pode ser equipamento. Não sei se esses caras vão voltar para o meu grupo. Enfim... Agora estou pronto. Vamos lá. Sim, vamos. Espera um momento. Esse... Anel vai ser útil. Por favor, leve. O que isso faz? Apenas tente. Veja... Anel do Horácio. Ainda bem que ele se chama Horácio e não Ído, né? Eu não quero o teu... Anel do Ído. Eu não quero o teu... Anel do Ído. Teo, por favor. O God... É isso. Curioso. Que depois desse casamento... Ahn... ...cê não vai com o Zale sozinho. A Calísta está junto. O Zale está mexendo... Está brilhando. Esse ringue está todo ligado. O que está acontecendo? Seon! Nós temos que se mover! O que está com esse bot? Alguns estão atingindo. Estão atingindo um outro. E olhem os seus olhos. O que está acontecendo? Estão se atacando? Melhor ainda. Se não pararmos isso, pode afetar a cidade. O que está acontecendo? Oh! Ahn... Cadê a galera? Bom! Luta acabou! E tem... Beleza! É eles que estão arrumados. Só um caminho para a próxima sala. Vamos lá! Ok. Vamos lá! É escuro. O que são os seus pés, todos? Sim, vamos lá. Não se desce. Seja como se eu desce, moron. As coisas não estão bem com eles dois. Bem... Você sempre poderia perguntá-los por si mesmo. Eu poderia dar uma desce. Você também. O que é que seu mundo está acontecendo? Eu não vi isso antes. Se você não desce e chega a outra missão. Não, nem o que está acontecendo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ainda não é? Eu fui trunando a câmera. Eu me perdoar o que está acontecendo. Se eu conseguir mexer a câmera, eu não sei. Vamos lá. Vai embora para as pessoas que voam. Uou! Uou! Vá! 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 Eu já ouviu o suficiente de você! Vá! 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 ... ... ... ... ... Vou trazer a Sirene de volta. O cara não tá deixando. Bata esse cara. Agora deixou. Usar esse acelerar. Power Chain. Blizzard. Vamos atingir esse comando aí. Barreira. Meteor. O nosso... Inimigo principal. Esse gladiador. Revive. Ah! Ah! Você vai debaixo! Isso também. Proteção. Como você gosta disso? Ah! Aqui ele vai! Cuidado! O que é isso? Tô achando que tem inimigo, mas é aliado. Ok. Ah! Matamos o desgraçado. Beleza. É. Todo mundo tudo bem? Claro. Isso foi fácil. Você sabe, eu só não vou deixar você às vezes. Eu quero dizer, como você pode pensar de mim quando você vê alguns rektids? Agora, agora. Ele está dizendo que está preocupado com você, Sirene. Sirene. Isso é tudo. Você tem que beber muito. E você tem que beber um pouco. Você está pedindo para dar uma olhada. Sirene. 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 Essa luta deveria estar em frente. Estamos quase lá. Eu te amo. E aí, gente. Vocês não podem me dar uma ajuda, não? Sai da frente. Sirene. Sirene. Dá para dar sirene mesmo? Oh! Oh! É! Tem uma foto escondida. Tem uma foto escondida. Ninguém aqui. Eu não consigo sentir nada. Está quieto. Espere! Cuidado! Está bem, realmente não há nada aqui. Tem uma porta lá. Tem uma porta lá. Tem uma porta lá em cima. Tem um elevador. Ah! O nível de água está aumentando. Uau! Que legal isso! Nunca vi isso antes. É bem incrível. Não se acorde, Sirene. Eu não vou se acorde. Ninguém me disse que estaríamos nadando. Sirene. Quem construiu essas coisas? Deve ter sido uma civilização esquecida. Essa provavelmente não foi a pergunta séria. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Vai ter que ir andando. Ou não. Pronto. Passamos. Espera. Espera. Isso... Isso é... Nós chegamos aqui. Não são essas cataclyphes? Não são essas cataclysedeas? Isso é tudo. O que aconteceu? Tem mais. Tem tantas. Tem tantos deles. Uau! Eu realmente estou a fugir, meu. Eu não quero ficar com isso aqui. Vamos ver se ele pode conseguir o máximo? Veja. Nós não estamos jogando jogos aqui. Eu estou por isso. Não vai ficar muito difícil depois de cair de você. Como é que eu chego nele? Não posso passar essa parede? Bom, o banco toma tanto dele com uma paulada só. Beleza. Esse aqui é meu olhar. Opa! Escorre nele. Gnome Gold. Oh, se escondi de mim. Pô, eu estou atacando pela parede? Enfim. Está funcionando. Ih, o que aconteceu com o seu... Yuri? Eu estava preocupado. 16. 17. Uau! A Criança. Você está atacando. Opa! Você está atacando. Não vai ficar com o seu... Quartinho! Opa! 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 25! 26! 27! Você está morto! 29! 2! 3! 4! Pocah! Eu vou pegar os itens. Opa, é um mago. Espada rara. Tem alguém por essa porta. Nossa, quanta gente! Não tem gold. Sexto! Aqui eu vou! Espada rara. E pronto! Está terminado? Espera, isso significa que Zael ganhou? Oh, cara! Zael, quando você foi tão bom, hein? Claro que você não estava guardando batalhas. Hummm... Não, não tem baú por aqui. Hummm... Não, não tem baú por aqui. Tem um brilho estranho essa arma da Sirene, né? E qual é a solução? Então, isso é o que causou toda a loucura? Eu posso ver como prolongada a exposição a isso, certamente, pode induzir maldade. Eu não acredito. Eu quero dizer... Quando tudo isso apareceu? Oh, cara! Primeiro, vai entrar na cidade. Sim. Fique feliz por ter chegado aqui antes de qualquer dano real foi feito. Nós saímos todos os reptídeos aqui. Não posso sentir mais. Parece que há apenas um outro lugar que podemos ir agora. Ah, os reptídeos dizem a escuridão debaixo. Vamos lá. Certo. Deve haver algo lá que causou tudo isso. Bom, mas... Por onde é mesmo? É... Talvez... Ah, talvez agora eu tenha que checar isso aqui. Aqui, talvez... Não. Eu não lembro o que que eu fiz aqui. Ah, é... Não... Tem uma passagem aqui. Certo. Se tiver mais... Se tiver mais um save point, eu... Encerro o vídeo. Eu já sabia que esse lugar ia ficar de boa também. O lugar está rodoado. Disgústico! Urgh! Está no meu bote! Não está saindo! Ah, 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 ah! Oh, esse treino... Ruimado! Bem, a coisa na cima ainda deve estar bem. Vamos lá. Trancado! Que bom! Certo. ZL! Ué! Ah! Certo! Trancado! Ahn... Ué! Estou com o anel do Horácio. E... Como é que a gente faz... Para abrir? Aqui! Ah! Será... Trancado! Droga! Mas... Caramba, jogo! Se eu for me apresentar isso agora... Deixa eu ver... Tutorial... Ahn... Não... Não... Não sei de tal... Um tutorial... Sobre isso... Ele falou... Ok... Já estou equipando... O anel do Horácio... Mas... Onde é que a gente usa isso? O candidato... Não sei... Seria essa a porta... Mas... Eu já perdi tudo... Não sei... E... Se não... uma passagem secreta sem fazer isso você acho que não consegue seguir ok uma chave que deve servir aqui será que temos mais alguma passagem secreta? não, acho que não vamos lá ok, achamos uma chave mas acho que não era ah, posso abrir isso aqui e pegar um tesouro, beleza o pessoal sai da frente aqui eu não posso abrir aqui eu posso espero que um desses tenha a chave pro lugar que precisamos ir temos dois lugares, vamos ver se a gente dá sorte ah, sou dinheiro o que é isso agora? o que é isso agora? ah 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 ai sim por aqui eu posso sentir algo em você certo vamos vamos acho que agora é o chefe bom então eu vou vou encerrar o vídeo aqui no próximo eu enfrento esse chefe então obrigado por assistir e até a próxima tchau tchau